E está acontecendo agora a tradicional celebração de Natal do Poder Judiciário de Sergipe. É o Natal no Parque 2022. Vamos então falar ao vivo agora, vamos direto lá para a Praça Olímpio Campos, aqui na capital sergipana, com a repórter Selma Souza. Olá Selma, boa noite para você, muita gente por aí. Como é que está o momento agora? Oi Selma, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal do Estado. Muita gente sim, inclusive está repleto de pessoas por aqui acompanhando desde o iniciozinho da noite essa cantata de Natal, esse momento que já é uma tradição aqui no Estado. São mais de 10 anos de tradição do Natal, do Judiciário. Há pouco teve, foi dividida a cantata em duas partes. Primeiro a parte erudita, teve um pianista, um violinista e também uma solista. E agora a cantata, aquele coral, além da participação de mais três solistas. Para falar justamente de toda essa tradição, a gente conversa agora com o desembargador Edson Lisses de Mello, presidente do Tribunal de Justiça. Já é uma tradição aqui no nosso Estado, as pessoas estavam de fato aguardando pela noite de hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Juvan. É uma satisfação muito grande estar falando aos ouvintes, aos telespectadores da TV Atalaia. É no momento que estamos comemorando a 16ª edição do Natal no Parque 2022. É uma satisfação muito grande para o Tribunal de Justiça trazer esse festejo natalino para a família sergipana, para os servidores do Judiciário, para os queridos colegas magistrados, enfim, para todos que já conhecem essa tradição que significa o trabalho do Judiciário, para revelar ao povo que o Judiciário não é apenas casa de decisão. É casa de comemoração, de alegria, de amor. E nesse momento nós estamos na expectativa de que as famílias fiquem felizes também com nós, integrantes do Judiciário. É o momento de que as crianças se encontram no parque. É onde estamos trazendo para a felicidade dessas crianças, inclusive as crianças que são acolhidas nos abrigos que foram trazidas aqui para essa festa comemorativa do nascimento de Jesus. Temos algodão doce, maçã do amor, enfim, o carrossel, outro tipo de brinquedo para oportunizar a essas crianças e aquelas pessoas que estavam acostumadas a vivenciar essa comemoração. O Judiciário Sergipano está muito feliz em estar trazendo para a praça o Natal 2022 para que todos se sintam alegres, comemorem o Natal com muito amor no coração. Eu gostaria, Gilvão, neste momento, desejar a toda a família sergipana, aos nossos serventuários, aos colegas magistrados, o Natal feliz, de muita alegria e de muito amor. Perteza, é um momento muito emocionante porque todo esse coral, toda essa decoração, traz esse espírito natalino que a época propicia e traz o verdadeiro espírito que é o nascimento do menino Jesus. Pois é, nós estamos aqui com a orquestra Vivaça, estamos com dois corais, da Dezo e da Emurve, e estamos fazendo agora a cantata, com todas as músicas referentes ao Natal, e é uma alegria só. O Tribunal de Justiça, através do seu presidente, se sente muito feliz em trazer esse espetáculo para o povo sergipano. Obrigada mais uma vez, desembargador Gilvão. Vou até deixar vocês, escutando um pouquinho, aproveitando um pouquinho dessa cantata e, claro, se emocionando. Vamos acompanhar. Isso aí Gilvão, todo mundo acompanhando então o Natal do Judiciário. eu volto com você no estúdio, um Feliz Natal para todos vocês. Para todos nós, Selma, para você também. Feliz Natal, viu? Obrigado.